Boa noite aí ouvintes aí do Patrofino Online, nosso muito obrigado aí pela presença, obrigado por estar aqui cobrindo esse evento. Para nós é uma alegria imensa poder recomeçar o EJC da Paróquia Santa Terezinha, EJC São Francisco, o EJC que escolheu São Francisco para ser seu padroeiro. Estamos aqui realizando essa barraquinha, uma ideia que nasceu lá, quando a gente iniciou, nesse recomeço do EJC, lá em janeiro, início de janeiro e hoje torna-se uma realidade. Agradecemos a comunidade como todo por essa felicidade, por ver essa casa cheia desse jeito, por ver essa alegria, tudo funcionando bem, graças a Deus, essas comidas deliciosas, refrigerantes, cerveja, geladinha e essa alegria, né? É isso aí, convidamos todos vocês a participar com a gente. Vamos convidar toda a comunidade, toda a comunidade do Patrocínio, não só aqui da comunidade de São Francisco ou da Paróquia Santa Terezinha, para vir prestigiar no domingo, dia 23, nós vamos estar fazendo o sorteio aí da cartela do senhor de prêmio. Vamos estar sorteando um celular de smartphone, um micro-ondas, uma TV de LED, um refrigerador Frost Free de 5 mil reais. Carreteras apenas 20 reais, compre com os jovens do EJC, com os seus, e aqui diretamente, aqui no nosso plantão, aqui na barraca. Lembrando a vocês que nós vamos até domingo. Queria também deixar aqui o convite para todos os jovens de 17 a 25 anos, que ainda não fizeram o EJC, para que passem seu nome para os nossos membros aqui, e nós estamos preparando um EJC jovem, um encontro de jovens jovens. Então nós estamos pedindo aí a toda a comunidade, fazendo esse chamado aí, se você tem o desejo de conhecer como é o EJC, esse novo EJC elaborado aí, com muito carinho pelo Padre 09, com a equipe de líderes e todos os jovens, fica o nosso convite para o dia 19 a 21 de maio. Aquele abraço, muito obrigado ao pessoal do Patrocínio Online.